E aí, pessoal, tranquilo? Achei interessante compartilhar com vocês a experiência que eu sempre faço com os meus alunos quando estou introduzindo a ideia de comprimento da circunferência, tá ok? Bem como também a ideia do número π. Eu fiz aqui até um vídeo mostrando isso, uma ilustração, né? Mostrando essa relação entre o número π e o diâmetro e o comprimento da circunferência. Porém, agora é uma experiência prática. Então, como é que eu posso trabalhar com o meu aluno ou com o meu filho, minha filha, né? Dentro de casa, para abordar, melhorar a visualização desse assunto com eles. Então, olha só, ao final da experiência é muito interessante, principalmente com as crianças, trabalhar ou mostrar essa configuração aqui, tá ok? Então, aqui seria o diâmetro do círculo, que a gente vai pegar aí qualquer objeto circular que tem dentro de casa, de diferentes tamanhos. É muito interessante ter um pequeno, um grande, um médio, para a criança entender que não é apenas com um elemento que acontece isso. Então, ela vai ali, juntamente com o pai, com o professor, com a mãe, com a avó, com a avô, ou seja, quem está responsável ali, quem gosta de trabalhar com isso aí com a criança. É interessante mostrar, então, pegar um barbante ou qualquer coisa maleável que eu consiga medir o diâmetro, tem que passar pelo centro, vai de uma borda a outra, passando pelo centro. Isso aqui a gente chama de diâmetro da circunferência, ou melhor, do círculo, né? Então, aqui, tirando essa medida, vou cortar isso aqui, tá ok, pessoal? Então, é interessante a gente sempre cortar em quatro pedacinhos desse. Então, aqui está o diâmetro mais quatro do mesmo tamanho, e ela vai perceber no final que isso aqui a gente nunca consegue completar, tá? E essa vai ser uma ideia que a gente vai trabalhar posteriormente. Então, depois que eu medir esse diâmetro, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um risco um pouco maior, como vocês estão vendo aqui, para mostrar até onde eu iniciei a contagem. E vou começar a medir aí a borda dessa circunferência, tá? Então, aqui, vou pegar esse objeto, vou pegar a borda dele, vou medindo. E onde o cordão parar, eu vou fazer uma medida. Então, risquei aqui, tá? Ela está meio apagada, mas eu risquei aqui para saber onde foi que terminou. Então, aqui, desse término, eu vou lá iniciar de novo a mesma coisa. Então, vou aqui, parou exatamente onde está aqui essa medida, tá? Então, eu vou lá, risco aqui, pessoal, e a criança vai perceber que para qualquer objeto circular, ela sempre vai parar perto de onde iniciou, nunca onde iniciou. É aí que entra a ideia de que o diâmetro de qualquer objeto circular, essa medida aqui, sempre cabe três vezes, tá? Essa medida sempre vai caber três vezes na borda da circunferência, tá ok? Então, é três vezes e ela vai perceber sempre que nunca vai conseguir completar o total. Então, sempre vai ficar faltando um pouquinho, tá? Então, essa é a ideia do número pi. Se eu estiver trabalhando com crianças mais experientes, ou seja, que eu esteja iniciando, mostrando a ideia do pi, é muito interessante calcular a medida total da borda desse objeto circular. Então, o total dele, vamos pegar essa medida total e dividir pelo diâmetro. Sempre vai dar 3,14 e alguma coisa, que é o número pi, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu mudar aqui a nossa caneta, pi vai ser o 3,14 e um pouquinho. Então, é exatamente essa a ideia do pi. O pi é a relação, ou seja, é a razão que existe entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, tá ok? Então, se você pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, vai dar o número pi. Tranquilo, pessoal? Porém, o interessante dessa experiência, principalmente para as crianças, é essa configuração aqui que eu estou mostrando para vocês. Porque, às vezes, no frasco, ela não vai conseguir enxergar o número 3. E aqui, sim, ela enxerga o número 3. Ela sempre vai perceber que, com três barbantes do mesmo tamanho do diâmetro, eu quase que completo o ciclo, tá? Ou melhor, a circunferência, a borda do objeto. Então, quando iniciarmos a ideia de comprimento de uma circunferência, que sempre trabalhamos em sala de aula com essa fórmula aqui, quando a gente vai trabalhando com crianças, é muito importante eu iniciar com essa ideia. O comprimento é sempre 3, aproximadamente 3 vezes o diâmetro. Porque depois vai ficar fácil dela entender o que é o pi, que é exatamente o aproximadamente 3. E aí, sim, a gente pode mostrar para ela que não é 3, é um pouquinho a mais que 3. E ela vai entender que esse símbolo, e aí eu acredito que é a grande dificuldade dos alunos hoje, entender que esse símbolo aqui, o número pi, ele é o 3 vírgula alguma coisa. Ele é esse 3 vezes a mais de diâmetro que cabe na borda de qualquer objeto circular, tá? E o diâmetro aqui é interessante para ela entender que é essa distância que vai de uma ponta a outra, passando pelo centro da circunferência, tá bom, pessoal? E, claro, aí depois ela vai conseguir entender que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, esse 2 aqui multiplicado pelo raio é o diâmetro. Então, a fórmula vem dessa relação aqui, tá? Vai ficar muito mais fácil, vocês vão perceber isso, da criança perceber essa ideia, tanto do pi quanto do comprimento da circunferência, que é 2 vezes, ou melhor, que é o diâmetro multiplicado aí por 3. É o pi multiplicado por 2 vezes o raio. O raio é o dobro do diâmetro, tá ok? Vai fazer muito mais sentido. Vai fazer muito mais sentido, confia em mim, eu já trabalho com isso aqui com as crianças e elas não têm dificuldade nenhuma em decorar, que ela acaba não decorando, ela entende a forma do comprimento da circunferência. Tudo bem? Essa foi a dica de hoje. Acho que é uma experiência interessante. Se você gostou, compartilhe. Comente aí no vídeo também o que achou. Se tem alguma experiência interessante também, compartilhe, que essa ideia de compartilhar o conhecimento eu acho muito interessante para todos nós. Fica aqui meu muito obrigado e até a próxima.